Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom galera, hoje nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre o Snapdragon 888 e o Snapdragon 865. Estou aqui com dois aparelhos, o ROG Phone 3 com o Snapdragon 865 Plus e o Mi 11 com o Snapdragon 888. Será que o processador mais recente é de fato melhor do que um processador mais antigo? É o que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito. Eu irei fazer esse teste aqui com o Fortnite, que é um jogo bem pesado e que tem dificuldades em rodar em qualquer celular. O primeiro teste vai ser de abertura. Então vamos ver qual aparelho vai carregar o jogo mais rápido. Bom, vocês viram aí qual é o resultado. O smartphone ganhou. Até o momento que eu estou gravando aqui a minha voz, eu ainda não sei qual carregou mais rápido. Aqui no Mi 11, a gente consegue ir até 90 FPS e qualidade baixa. Se a gente for colocar em 60 FPS, aí libera a opção épico para a gente jogar. Então coloquei como padrão no épico 60 FPS, resolução 3D em 100%, resolução HD em baixa. Aqui no ROG Phone 3 é exatamente a mesma coisa. Ele vai até 90 FPS, porém ele fica com a qualidade limitada no baixa. Então como padrão eu vou colocar 60 FPS, qualidade épica, resolução 3D em 100% e texturas coloquei em baixa. Vou começar jogando pelo Mi 11. E já antes de entrar na partida, eu já percebo que o Mi 11 está torrando na minha mão, cara. Até porque o Mi 11 é um aparelho para você usar no dia a dia, né? Ele não foi feito para jogos. Então é normal ele esquentar bastante. Então é normal ele esquentar bastante. E aí Ele não foi feito para jogos. E aí 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 Bom, eu joguei duas partidas E o smartphone chegou A quase 48 graus Estava completamente desconfortável Jogar E eu percebi que Os FPS caíam muito Teve momentos que ele não passava dos 30 FPS Então pra resolver esse problema Eu peguei um pequeno cooler E deixei atrás dele Fazendo isso, a temperatura diminuiu Cerca de 3 graus Aí ficou um pouco mais confortável de jogar Agora partindo por O ROG Phone 3 E pelo que eu percebi É muito mais confortável de jogar nele A gente não sente aquela temperatura A temperatura muito alta É muito mais confortável de jogar nele Jogando por um tempo O máximo de temperatura Que o ROG Phone 3 atingiu Foi 45 graus 3 graus a menos Do que o Mi 11 Com o Snapdragon 888 É claro que Como o Fortnite Ele é um jogo bem mal otimizado Mesmo no ROG Phone 3 Que é um smartphone pra jogos Ainda assim Ele teve Bastante quedas de FPS Porém Ele conseguiu se manter Muito mais estável Do que o Mi 11 Com o Snapdragon 888 Nesse teste Eu concluí Que o ROG Phone 3 Ele saiu Muito melhor Mesmo tendo Um processador Mais antigo Então pra vocês verem Galera Que nem sempre O processador mais atual Vai ser melhor Isso vai depender Muito da otimização Do jogo Do jogo Como o Snapdragon 865 Já é mais antigo Provavelmente O jogo já conseguiu Se adaptar bem Com esse processador Então a otimização Com certeza Vai ser melhor O Snapdragon 865 Mesmo não sendo Tão novo assim Provavelmente Não está Muito bem otimizado Pelo menos No Fortnite Mas cara É muito curioso A gente ver Que um processador Mais antigo Consegue ser melhor Do que um mais atual Cara E bom O que vocês acharam Do vídeo Comenta aí Dê a sua opinião Se você gostou Deixa o like E se inscreva-se No canal Se ainda não é inscrito Beleza Então valeu Fui Tchau